Aplausos Ela mostrou uma foto de uma pessoa para justificar que ele não é racista. Eu gostaria de mostrar para o senhor, deputado Bolsonaro, que falou que não tem orgulho, uma foto e que o senhor soubesse o seguinte, esta pessoa que está aqui comigo se chama Luísa, ela é minha filha, ela estuda direito, essa foto foi feita em Washington, onde ela vive hoje, ela ganhou uma bolsa para ser bolsista da American University, dessa universidade que está aí, é estagiária da OEA, da Organização dos Estados Americanos, ela é gay e eu tenho muito orgulho de ser pai da Luísa, está certo?